Então nosso problema é um computador que pode ter vírus. Existem alguns antivírus gratuitos que a gente pode estar baixando e instalando. Então vamos abrir a internet? E o primeiro que eu quero mostrar é o House Call da Trend Micro. Então nós vamos abrir aqui o Google e colocar aqui Trend Micro House Call. Como todo programa que a gente vai baixar, a gente sempre procura conferir se o link que a gente está clicando é do site do fabricante. Então está aqui, Trend Micro.com. Evitem baixar, por exemplo, de baixa aqui ou de outros sites. Tenta sempre ir no site do fabricante. Clicou ele vai abrir essa página. Aqui ele dá a opção de 64 bits ou 32. Normalmente hoje em dia 64, se não funcionar, vocês tentam com o de 32. Clicou ele vai baixar. Está aqui o arquivo baixado. Eu vou clicar no arquivo que eu baixei. O Windows vai perguntar se eu tenho certeza de que sim. E aí ele vai começar a se atualizar para a gente rodar. Beleza? Ele já apareceu essa tela aqui. Às vezes ele pergunta se você concorda com o contato e licença. É só dizer que sim. E nós vamos aqui nas configurações, nesses settings. Nós vamos clicar aqui e nós vamos pedir o Full. Quer dizer completo. Para ele escanear o computador todo. não só uma parte. Porque às vezes o vírus não está nas partes mais comuns. Então, para garantir a gente clica no Full. Clica no Scanal. E agora é só esperar ele passar a varredura no computador inteiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, gente. Como dá para ver aqui, ele detectou vários vírus aqui no meu computador, né? Tem vários aqui, ó. Vários, vários. E aí Nesse último lado Aqui diz Action, né? Qual que é a ação que ele deve tomar. E Ele já vem marcado, na maioria deles, Fix. Que quer dizer consertar. Alguns Ele diz Ignore. Que é Ignorar. A gente não quer isso. A gente quer Fix. Tá? Aí a gente dá um OK nessa confirmação. E aí a gente vai fazer isso para todos os que tiver Ignore. Né? Uma marca Fix. E por aí vai. Aí a gente vai clicar no Fix Now. E aí o House Call vai Deletar os vírus e tentar consertar o estrago que foi feito. Bem importante salientar que dependendo do vírus que contaminou a sua máquina O estrago foi feito e não tem mais o que fazer. Às vezes você perde o arquivo. Às vezes danifica a máquina. E fica complicado de consertar. Aí o mais certo é voltar um backup de uma época que você sabe que não tinha o vírus. Se puder formatar a máquina com uma instalação limpa para ter certeza que não está contaminado. Dependendo do estrago é a saída mais rápida. Então aqui ele terminou. E está mostrando para a gente que detectou 184 arquivos contaminados. Limpou eles. Oito a gente ignorou porque eu não corri aquela lista toda. Mas Está aí. Está feito o serviço. O ideal agora é reiniciar o computador E passar de novo a ferramenta para ter certeza que não ficou nada para trás. E aí nós vamos ver agora mais outras ferramentas de remoção de vírus. Caso essa não seja o suficiente também. Então vamos lá. A segunda alternativa que eu vou passar para vocês é a do Kaspersky. Vamos abrir aqui o Google e procurar ele também. Kaspersky Virus Removal 2 Novamente eu vou dar a dica para vocês. Olhem se vocês estão baixando do site do fabricante. No caso aqui ó. Kaspersky.com E não de um site de terceiros tipo baixo aqui. O site de terceiro a gente nunca sabe. Se é a última versão. Se é a versão correta. Se o site está realmente entregando o produto legítimo ou não. O outro que não é o que a gente quer. Então sempre no site do fabricante. Aqui ele já começou a baixar sozinho tá. Já está aqui. O arquivo sendo. Feito download. É um pouco maior que o da Trend. Beleza. Baixou. Eu vou clicar. Mesma coisa que o outro antivírus. Pergunta se você quer executar. Você diz que sim. Vai pedir aqui o. Para você confirmar. As licenças. O Trend Micro também. Ele pede para confirmar na primeira vez. Tá. Não apareceu. Na gravação. Porque eu já tinha executado ele uma vez. Nesse computador. E essa aqui é a ferramenta do Kaspersky. A gente vai clicar aqui no. Change Parameters. Que é para mudar as opções tá. É. E eu vou marcar todos os que estiverem aqui tá. Vou marcar aqui o System Drive também. Tá. O que tiver aqui para marcar. A gente marca. Que é para poder. Passar o antivírus no computador inteiro. Vou dar um OK. E vou dar um Start. E aí. A mesma coisa. É deixar ele trabalhar. Lembrando que. Eu reinfectei essa máquina com vírus. Depois que eu. Passei o Trend Micro. O Trend Micro removeu. Mas eu. Coloquei de volta os vírus aqui. Para a gente poder. Ver este. Antivírus funcionando. Muito bem. O Kaspersky terminou aqui de fazer. O Scan. E já. Trouxe aí. Trouxe aí. Todos. Os. Os. Os objetos que ele detectou né. E aqui é a mesma coisa que o. Que o Trend Micro né. Vamos olhar se tem algum. Que está marcado para ignorar. Eu não vi nenhum aqui. Aqui. Então. A gente. Vai. Clicar aqui. Para. Neutralizar todos. Beleza. E continuar. Que ele diz que ele está curando. Os vírus. Então. Aqui terminou o trabalho. Do antivírus. Kaspersky. Ele já. Deu ali. Quantos objetos. Ele conseguiu neutralizar. Quantos foram para quarentena. Enfim. O mesmo. É. Procedimento. Do outro antivírus. Novamente. O ideal. É reiniciar o computador. E repetir todo o processo. Para ter certeza. Que os vírus foram todos removidos. Vou apresentar agora. Uma terceira alternativa. De antivírus. É. Vamos para a terceira alternativa. De antivírus. É. Novamente. Eu coloquei os vírus. De volta. Aqui no computador. Para a gente ter. O que mostrar. E. Esse próximo antivírus. Ele. Se chama. E. S. E. T. E. S. E. T. E. S. E. T. Então. Nós vamos pesquisar. Aqui no Google. De novo. Reset. Free. Online. Scanner. Está aqui. Tá. Então. Então. Novamente. Aqui. Vamos observar. Aonde. Nós vamos clicar. Então. O primeiro. É um anúncio. Não. Vou clicar no anúncio. Eu vou clicar no segundo. Aqui ó. Que eu estou vendo. Que é do site. Do fabricante. Mesmo. Apesar desse anúncio. Ser do fabricante. Né. Às vezes. Não é. Então. Sempre procurar. Aqui. O site. Do fabricante. Vamos clicar. Aqui. E. Esse. Em português. Ao contrário. Dos outros. Eu vou clicar. Aqui. Escaneamento. Único. Mesma coisa. Ele. Também. Vai baixar. Um. 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 Nosso. Computador. E. Depois. Que ele. Baixou. A gente. Clica. Confirma. Para executar. Tá. E. Aqui. A gente. Não. Tem. Mais. Tanta. Opção. Então. Só. Vou. Iniciar. Aqui. Ele. Vai pedir. A confirmação. Vai pedir. Para. Aceitar. O. Contrato. Tá. Então. Vamos. Dar. Iniciar. Também. Tá. Não. Enviar. Dados. Anônimos. Não. Pedir. Feedback. Tá. Da. Mesma. Maneira. Que. Os. Outros. Eu. Vou. Pedir. Para. Ativar. Essa. Solução. Para. Poder. Liberar. Tudo. E. Vamos. Deixar. Ele. Trabalhar. Também. Então. E7. Já. Terminou. O. Trabalho. Dele. E. Ao contrário. Dos. Outros. Ele. Não. Precisa. Você. Mandar. Limpar. Só. Continuar. Aqui. E. Ele. Oferece. Para. Você. Deixar. Agendado. Um. 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 Uma hora. Para. Evitar. Novos. Vírus. É. Interessante. Ter um. Antivírus. instalado. Que. Fique. Monitorando. O que. Acontece. O que. Vou mostrar. Na sequência. Existem. Alguns. Antivírus. Tem. Versões. Gratuito. A. Eu. Recomendo dois, que é o Bitdefender ou o Kaspersky. Eu vou mostrar primeiro o Bitdefender para vocês. Então nós vamos aqui no Google de novo, nós vamos procurar por Bitdefender Free. O grátis, né? Novamente, nós vamos fazer o download no site do fabricante, Bitdefender. Não vamos no baixo aqui ou em outros, por exemplo, esse aqui, Bitdefender, Free, Uptown. Não são sites legítimos. Sempre procure o site oficial, tá? O site que vai ter aqui o nome do fabricante. Bem, ele já tem aqui o botão de baixo e grátis. Não tem muito segredo. Já vai baixar aqui. E aqui é lógico que ele vai fazer a propaganda da versão paga, né? As versões pagas, esses antivírus, normalmente elas têm mais opções, né? Mas a versão básica deles já é bem melhor do que a gente contar com a sorte. Então a gente vai clicar, vai confirmar a instalação. E aí ele vai fazer o serviço dele de baixar tudo que tem que baixar para instalar no computador. Então aqui, agora que ele já fez o download, ele vai começar a instalação. E vai aparecer essa tela aqui. A gente tem que concordar aqui com o... Concordar com os termos da instalação. E clicar em Install. E aí, é deixar ele trabalhar. Ele vai dar essa mensagem aqui que o Windows Defender foi desativado. Porque o... Você nunca tem dois antivírus ao mesmo tempo no computador. Não faz sentido. Então o Windows Defender, que é o antivírus que vem com o Windows... Se está com o vírus na sua máquina, é porque ele não funcionou direito, né? Então ele vai ser desativado... Para o Bit Defender ocupar o lugar. Então ele vai dar aquela mensagem, é normal. Depois que o Bit Defender estiver instalado e funcionando... A gente não vai ter mais problemas em relação a essa mensagem de... Não ter antivírus na máquina. Beleza? Aqui você tem a opção de se inscrever no site deles. Aí provavelmente eles vão mandar e-mails com novidades, promoções, enfim. Bom, pode clicar no Not Now, não agora. Deixar isso para depois. Tá? Aqui ele vai pedir para a gente criar uma conta no Bit Defender. Então nós vamos preencher o nome, colocar o e-mail e colocar uma senha. Eu vou colocar o nome fictício aqui. Tá? Vou colocar aqui, sei lá... João Silva. E-mail... João arroba silva.com Vou colocar aqui uma senha qualquer. E nós vamos nos inscrever aqui. Aí ele vai pedir essas confirmações de sempre. E pode fechar aqui. E o antivírus já está instalado. Já está aqui trabalhando. Qual que é a vantagem de ter um antivírus instalado? A vantagem é que se a gente tentar acessar um site que possa ter vírus, né? Então... Vamos tentar um site aqui. Tentar baixar um vírus aqui. Tentar baixar um vírus aqui. Não deu. Opa! Já apareceu aqui, ó. Que o arquivo que eu baixei foi deletado. Então quer dizer, você baixou e em alguns segundos o antivírus já fez o scan e já baixou. Se você não tem antivírus instalado, isso não vai acontecer. Você vai acabar se infectando sem querer. E tendo que passar um daqueles antivírus de novo. Legal? Então vamos mostrar mais um antivírus aí. Para quem quiser também ter uma segunda opção. E o último antivírus que eu quero mostrar é a versão instalada do Kaspersky. Vamos abrir aqui a internet. Vamos entrar no Google. Vou colocar aqui. Kaspersky Free. Já apareceu aqui a segunda opção, ó. Pesquisar. Novamente, né? Vou falar para vocês. Não irem em outros sites, né? Irem sempre no site que é o do fabricante. No caso aqui, Kaspersky.com.br. Tá? Então ele tem esse produto aqui, o Kaspersky Security Cloud. Vamos baixar. Tá? Baixar agora. A gente também abre o arquivo que ele baixou. Confirma que vai executar. Também a gente confirma os contratos. Isso é padrão de qualquer instalação, né? Vai aceitando tudo isso aqui. Aqui ele oferece para instalar um gerenciador de senhas. Aí não precisa normalmente, tá? Quando ele comece a instalar ele também, vai pedir uma confirmação. E agora a gente deixa ele trabalhar. Aqui quando o Kaspersky termina, ele também adiciona uma extensão no navegador, que é para evitar que a gente acesse sites que possam ter vírus. Então, a gente vai clicar aqui e vai dar um enable. Quer dizer, ativar, né? Vou ativar essa extensão. E vou voltar aqui embaixo. Ele tá falando o que eu posso fazer. Ativar proteção contra anúncios, ferramentas maliciosas. Pode ativar. E pode dar um concluído aqui. E agora a gente já tem aqui ele instalado. Ele também vai pedir para fazer um cadastro, né? Vou ver se eu consigo fazer um cadastro aqui com um email fictício. Beleza. Que ele quer oferecer a proteção maior dele por um mês grátis. Não há necessidade. Pode recusar. Beleza. Que ele vai dizer o que o antivírus faz, tá? Então a gente pode ler aqui o que ele tá fazendo pra gente. Concluído. Ele já tá aqui. Ele vai sempre reclamar, entre aspas, que a gente tá usando o gratuito pra tentar vender. Mas ele já tá funcionando. E a gente pode testar de novo. Tentando baixar um vírus de algum site que tenha vírus. Tá? Esse site que eu tô usando aqui é um site de empresa de segurança. Que tem amostras de vírus. Para pesquisa, tá? Depende de cadastro, enfim. Mas eu utilizo pra gente tentar testar o antivírus. Vou tentar tirar o arquivo de vírus aqui. E o Kaspersky também já reconheceu e apagou o arquivo. Da mesma maneira que o Bitdefender fez. Então os dois estão funcionando. Então essa é a vantagem de você ter instalado no seu computador um antivírus. Ele vai ficar monitorando o que você faz pra evitar que o vírus entre. Se o vírus já entrou no computador. Aí tem que passar um daqueles três que eu mostrei no começo. Legal? Então era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Muito obrigado por ter assistido.